E aí, professor? Ó, participação ilustre aqui do seu Edson hoje, presidente da associação... Do movimento funk do estado. Do movimento funk do estado. Não botar pra quebrar, né? É isso aí! Até o chão, hein? Até o chão. Seu Edson, vou aprender português. Professor, ajuda aí. Qual o nome da capital do Amazonas? Manaus, né? Ok, Manaus. E quem nasce em Manaus, será que é o quê, seu Edson? Manauense ou Manauara? Manauense. E aí, professor? Muito bem, seu Edson. Mas as duas formas estão corretas. É mesmo? Olha! Quem é de Manaus, quem mora em Manaus, quem nasce em Manaus, prefere a forma Manauara. Lá, eles preferem Manauara ao vocábulo Manauense. Mas as duas formas estão corretas. Ok. E agora, a gente tem que dizer, eu tinha trago ou eu tinha trazido? Muita gente confunde aí, né, professor? Vamos lá. O que você acha, seu Edson? Eu tinha trago ou eu tinha trazido? Trazido. Muito bem, seu Edson. Nota 10. Não se deve dizer, eu tinha trago ou eu havia trago. Deve-se dizer, eu tinha trazido, eu havia trazido. Preste atenção. A forma trago, ela existe. Por exemplo, o verbo trazer. Eu trago, tu trazes, ele traz. O verbo tragar. Eu trago, tu tragas, ele traga. A forma correta é, eu tinha trazido ou eu havia trazido. Nada de dizer, eu tinha trago ou eu havia trago. Correto. Vamos para a última, hein? Qual a forma que equivale a expressão muito pobre? Quando a gente diz que a pessoa é muito pobre, ela é paupérrima ou é pobríssimo? E aí, professor? O que você acha? Pobríssimo. Seu Edson, existem duas situações. Existe a situação formal e a situação informal. Num ambiente informal, pode-se dizer pobríssimo, tranquilamente. Agora, numa situação formal, num ambiente de trabalho, por exemplo, deve-se dizer paupérrima. Num concurso, numa redação, paupérrima. Muito bem. Numa situação formal, no ambiente de trabalho, numa redação para concurso, a forma correta é paupérrima. Um minutinho, professor. Eu, quando era jovem, eu estudava a matemática portuguesa. E pelo meu conhecimento, com 68 anos de idade, eu aprendi no meu colégio, na tabuada ainda, que era aquele quadro negro enorme, que hoje não existe mais no país. Mas eu aprendi como esse objetivo. O senhor, como professor e para os telespectadores, é verídico isso? Depende. Vai depender do contexto. Num ambiente formal, num ambiente de trabalho, por exemplo, deve-se dizer o quê? Paupérrima. Numa situação informal, como a que estamos aqui, pode dizer pobríssimo. É como janta e jantar. Janta é uma palavra informal. Jantar é uma palavra que você pode empregar em qualquer ambiente, principalmente no ambiente formal. Por exemplo, a empresa vai promover um evento, vai oferecer uma janta aos funcionários? Não, mas ela vai oferecer o quê? Um jantar. Tá ótimo. Obrigada, seu Edson. Tudo de bom, viu? Adorei, adorei. E aí, professor? E aí, Alexa? Tchau.